Pronto, preparado e querendo A tia é pronto, viu? O Lop não faz isso não Tem dó do meu coração Libera, deixa eu te ver Foi tão gostosinho, quero de novo beber Foi tão gostosinho, quero de novo beber Foi tão gostosinho, quero de novo beber Foi tão gostosinho, ai Eu quero de novo Me pega, malandra, quica, no cowboy sentar de novo Me pega, malandra, quica, no cowboy sentar de novo Me pega, malandra, quica, no cowboy sentar de novo Me pega, malandra, quica, no cowboy sentar de novo Eu quero de novo Me pega, malandra, quica, no cowboy sentar Me pega a malanda, fica no calmo assentado Me pega a malanda, fica no calmo assentado Me pega a malanda, chama Ai, eu sei que ela gosta É por isso que eu provoco O calmo boy Chama Direto de fora, tá nessa lobreira, vai A lave não faz isso, não Envada o meu coração Libera, deixa eu te ver Por que vai, vai Foi tão gostosinho, quero de novo beber 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 Quero te... Me pega a malanda, fica no calmo assentado Me pega a malanda, fica no calmo assentado Prontinho preparado aqui, né? Chegando Fortanza! Valeu, obrigado Mano Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!